Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esta necessaire organizadora tamanho mini. Se vocês olharem no último vídeo, eu mostrei o passo a passo desta necessaire com organizador grande. Aqui nos bolsos de fora eu coloquei o plástico cristal, ela é uma necessaire bem espaçosa, cabe bastante coisa. Já deixei as medidas, tudo certinho pra vocês olharem, é só procurar aqui nos vídeos. Hoje nós vamos fazer esta aqui, que é menorzinha, e eu troquei o plástico cristal por esta tela vôlei, que deixou ela super bonitinha também. E a mesma coisa, a mesma maneira de fazer, super simples, aqui a necessaire é um pouquinho menor, mas também cabe bastante coisa. Vou colocar elas uma do lado da outra pra vocês verem a diferença de tamanho. É uma peça muito bonitinha e bem simples de fazer, vocês podem aproveitar que tá chegando o dia das mães, e ter a pronta entrega na ateliê de vocês. Então, colocando uma do lado da outra, dá pra notar a diferença delas. Esta aqui é bem pequenininha mesmo, apesar deste espaço aqui não ser muito menor que este aqui. O que deixa ela um pouquinho menor é essa necessaire, que eu diminui bastante as medidas. Então, é uma peça muito lindinha pra vocês fazerem, terem a pronta entrega na ateliê de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele pra me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Eu vou passar as medidas pra vocês, conforme nós formos fazendo, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Esses tecidos que vocês estão vendo aqui, são todos da Eva e Eva tecidos. Esse aqui é da coleção Mama África, que é tecido tricoline digital. E esses aqui são tricoline 100% algodão. Esse aqui é da coleção Brisa Floral, igual a este aqui. Todos esses tecidos vocês encontram lá no site da Eva e Eva tecidos. Nós temos cupom de desconto pra comprar lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, o cupom pra quem tiver interesse em adquirir essas estampas aqui. Deem uma olhadinha lá no site, que tem muitas outras estampas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, nós vamos fazer a primeira necessaire, eu cortei dois retângulos no tamanho de 13 por 21 centímetros. E cortei dois pedacinhos de forro também no tamanho de 13 por 21 centímetros. Aqui atrás, nós vamos fazer algumas marcações pra cortar ela, porque ela é uma necessaire trapézio. Então, aqui embaixo, vocês vão fazer uma caixinha de leite de 1,5 por 1,5. E da borda pra dentro, vocês vão marcar 2 centímetros. Vão fazer esse tracinho daqui da pontinha da caixinha de leite até a marcação de 2 centímetros. E nós vamos cortar esse excesso de material. Eu fiz essa marcação nessas duas partes, na parte da frente e na parte das costas. E também já fiz a marcação nos dois forros. Eu vou só cortar. Não esqueçam, 1,5 por 1,5 e aqui de cima, de fora pra dentro, aqui em cima, 2 centímetros. Marca esse risco e eu vou cortar. Corta em 24 centímetros de zíper, vai sobrar, depois a gente refila. E um cursor, é isso que a gente vai precisar pra fazer a necessaire. Então, eu vou cortar aonde eu fiz essas marcações aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Cortei as duas partes principais. Esse tecido aqui, eu já estruturei ele na manta R2. Antes de cortar, eu fiz esse trabalho de matela C. Então, já está cortadinha as duas partes principais e o forro. Então, agora nós vamos pegar o zíper. Vamos abrir esse zíper. Colocar direito com direito. Alinhar aqui e fazer uma costura de segurança. Depois, vamos pegar o forro, direito com direito. Alinha aqui também. E faz uma costurinha. Eu sempre faço essa costura pelo lado da manta, pra não esticar o tecido de baixo. E aqui na parte das costas também, vou colocar o zíper direito com direito do tecido. Faço a costura de segurança. Pego o forro, coloco direito com direito. E faço outra costurinha aqui. Prendi o zíper e o forro nas duas partes. Agora, nós vamos virar esse forro lá pra trás. Vamos marcar essa costura. E fazer uma costura de pêssego ponto aqui nessa borda. E a mesma coisa eu vou fazer com a parte das costas. Coloco o forro pra trás. E faço uma costurinha de pêssego ponto aqui nessa borda. Fiz uma costurinha de pêssego ponto aqui nessa borda. E aqui nessa borda também. Agora, nós vamos colocar o cursor no zíper. Cortem a pontinha dos dentes do zíper, pra ficar mais fácil encaixar o cursor. Eu vou colocar ele fechando pra esquerda e abrindo pra direita. Mas é questão de gosto, vocês podem colocar pro lado que quiserem. Eu vou encaixar o cursor de um lado. Encaixo o outro e puxo. Olha se ficou alinhada as duas bordas. Se ficou, fecha. Nós vamos colocar de novo o cursor até a metade da peça. Pra depois nós desvirarmos. Coloca de um lado. Encaixo o outro. E puxo. Olha se o acabamento ficou bonito aqui. Se os dois lados do zíper ficarem iguais. Se ficou, deixa aqui no meio da peça. Agora, eu vou unir parte principal com parte principal. E a parte do forro com a parte do forro. Nós vamos fazer uma costura pra fechar essa necessaire. Eu gosto de começar fechando aqui pelo fundo. Então, eu vou fazer uma costura aqui. Sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Vou trazer essa costura depois até o finalzinho dessa borda. Venho por aqui. Finalizo aqui. Depois eu vou deixar um espacinho de quatro dedos aqui embaixo. Vou fazer uma costurinha desses dois lados. Inicie e finalizo aqui. Inicie e finalizo aqui. Deixa esse espacinho aqui pra desvirar. Fechei a necessaire. Deixei um espaço aqui embaixo de quatro dedos pra desvirar. Cortei o excesso de zíper. Não cortei todo. Sempre gosto de deixar uma pontinha aqui. Queimei as bordas. Vocês não precisam passar a agulha da máquina sobre os dentes do zíper. Quem tem medo de passar que quebre a agulha. Faz uma costurinha até chegar aqui nos dentes do zíper. Finaliza com retrocesso. Depois começa essa costurinha. Depois dos dentinhos do zíper. O acabamento por dentro também fica mais bonito quando a gente faz isso. Então, agora, antes de desvirar a necessaire. Nós vamos fechar somente o forro. Vocês vão colocar a mão aqui por dentro. Vão unir costura com costura. E vão fazer uma costurinha nessa borda. E também vão fazer uma costurinha nessa borda. Essa parte aqui de baixo. Essa caixinha de leite aqui. Nós vamos deixar aberta por enquanto. Fechei somente o forro da necessaire. Agora, nós podemos colocar a mão aqui por dentro. Abrir o zíper. E desvirar ela. Empurrem essa partezinha do zíper aqui bem pra fora. Os cantinhos também. Aqui onde tá o cursor, vocês empurrem aqui pra fora. Desse ladinho também. E agora, nós vamos fazer uma costurinha nessa caixinha de leite que ficou aberta aqui embaixo. Mas a gente vai costurar somente ela. Pra ficar mais fácil depois de nós prendermos na parte principal. É uma caixinha de leite que ficou bem pequenininha aqui. Então, vocês vão unir a costura com costura. E fecha essa caixinha de leite. E aqui também. Coloquem a mão aqui por dentro do forro. Empurrem ela toda pra fora. E nós vamos fechar aqui também. Não precisa fechar o forro por enquanto, tá? Nós não vamos... Já fechamos ele por aqui. Nós só vamos fechar essa abertura. Mas nós não vamos unir o forro a essa parte principal. Primeiro, a gente fecha essas duas pontinhas aqui. Depois, nós podemos unir essas bordinhas aqui. E vocês podem fechar ou com pontinhos invisíveis ou lá na máquina mesmo. Fiz uma costurinha aqui nessa borda. E aqui nessa borda também. E aqui no forro, eu já fiz uma costurinha bem na bordinha. E o forro já ficou fechado. Então, a necessaire já está pronta. Depois, nós só vamos fixar ela na parte principal que nós vamos fazer agora. Pra fazer essa parte principal, eu cortei a manta, cortei o tecido principal. Fiz esse trabalho de matela C. Utilizei a manta R2. Depois que o trabalho de matela C estava pronto, eu refilei essa parte. Deixando no tamanho de 18 por 34 centímetros. Eu emendei o tecido aqui no meio. Porque eu queria que as flores ficassem na mesma posição. Se o tecido que vocês forem utilizar tem uma posição certa, uma direção. Se vocês deixarem certinho de um lado, quando vocês virarem, ele vai estar de ponta cabeça. Então, tem que, pra não ficar de ponta cabeça, tem que emendar aqui nas duas posições o tecido. Pra ficar igual dos dois lados. Na mesma direção, no sentido do desenho, tá? Então, essa parte principal tem 18 por 34. Tem o forro também aqui na mesma medida. De 18 por 34. Eu cortei a tela vôlei um pouquinho maior. Cortei 20 por 25. Depois a gente refila esse excesso aqui. Como a tela espicha, quando a gente puxa, então eu cortei bem retinho. Dobrei ao meio. E aqui eu não ia conseguir riscar aqui pra ficar aparecendo. Então, eu coloquei uma fita crepe aqui pra marcar o meio. Pra mim saber que depois vai ser aqui nessa borda que eu vou ter que costurar. Fica mais fácil, assim, do que a gente fazer depois que ela já tá presa aqui no forro. Nós vamos precisar de dois pedacinhos de zíper. Também corta um pouquinho maior. Corta em 20 pra ficar mais fácil de colocar o cursor. Depois a gente refila o excesso. Dois cursores. O zíper é um pra cá e um pra cá. Só que aqui eu já deixei pronto essa parte aqui. Depois eu explico pra vocês porquê, tá? Depois eu explico o que que eu fiz ali. Então, nós vamos precisar de quatro pedacinhos de viés. O viés eu abri ele. Essas bordinhas aqui eu abri. E dobrei bem no meio. Aqui esse zíper eu também dobrei o viés bem no meio. E já fiz uma costurinha, ó. A parte aberta tá aqui, né? A parte fechadinha tá aqui. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina nessa borda. E outra costurinha que é essa borda. Então, o viés já tá pronto. O acabamento do zíper aqui pra gente prender. Só que depois eu vou abrir ele. Um lado vai aqui e um lado vai aqui. Então, agora a gente vai preparar a parte da tela vôlei. Nós vamos pegar esses dois pedacinhos de viés que nós temos aqui. Vocês vão abrir ele. E dobrar no meio. A gente vai fazer um acabamento agora na tela vôlei pra colocar o zíper. Ó, nós vamos colocar o zíper aqui nessa largura de 20 centímetros, tá? 25 é a altura. Então, nós vamos pegar esse viés, dobrar ao meio. E a parte aberta nós vamos alinhar aqui com a tela vôlei. E vamos fazer uma costura de segurança. E aqui também, ó. Tá aberto o zíper aqui pro lado de fora. Dobradinho ao meio. Vou alinhar aqui. E vou fazer essa costura de segurança aqui também. Fiz uma costurinha de segurança pra prender a tela vôlei ao viés aqui desse lado. E outra costurinha aqui também. Então, agora nós vamos pegar o zíper, vamos abrir ele. Esse ladinho dos dentes nós vamos colocar pra baixo. Eu vou alinhar com o viés. E vou fazer uma costura aqui nessa borda. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó, o zíper, a partezinha mais alta dos dentes é virada pra baixo. Eu vou alinhar com o viés. E vou fazer uma costura aqui. Prendi o zíper dos dois lados. E agora, nós vamos puxar o zíper pro lado, assim. E vamos dobrar essa ponta do viés que está solta. Vamos alinhar com aquela bordinha que está lá embaixo. Dobre e marquem bem esse viés aqui. E nós vamos fazer uma costurinha aqui nessa borda pra fechar esse viés. E outra aqui nessa outra borda que pode ser decorativa. Não é necessário, mas eu gosto de fazer porque eu acho que fica mais bonitinho. Uma costura aqui e outra costurinha aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, ó. Deixa o zíper aqui pra trás. Dobra o viés. Ó, vai ficar assim o acabamento, tá? Atrás fica aparecendo só o zíper. Marquem bem o viés. Empurrem ele aqui nessa costurinha que a gente fez. E faz uma costurinha aqui nessa borda e outra costurinha aqui nessa outra borda. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Se o calcador atrapalhar na hora de fazer essa costurinha aqui por causa dos dentinhos do zíper, troquem para um calcador mais fininho. Que aí fica mais fácil de fazer essas duas costurinhas aqui. Atrás fica aparecendo só o zíper, então, não tem problema. O acabamento aqui na frente ficou super bonito. Agora, nós vamos pegar o forro. E agora, aqui o centro dessa parte da telinha que eu marquei com essa fita aqui, eu vou alinhar com o centro do forro. Já dobrei aqui, fiz a marcação aqui do centro. Então, eu vou cuidar essa linhazinha da fita aqui com a marcação que eu fiz lá embaixo. Vou alinhar o meio com o meio e vou fazer uma costurinha aqui pra prender. Fiz uma costurinha bem aqui no centro, então, essa parte da tela já está presa no forro. Agora, nós podemos tirar essa fitinha que eu tinha colocado aqui pra marcar o centro. E agora, aquele outro zíper que nós tínhamos cortado, que eu já fiz um acabamento aqui. Aqui eu peguei o viés, dobrei ao meio e fiz essa primeira costurinha aqui na borda dos dois lados. Eu posso abrir agora. E uma parte do zíper vai ficar aqui nessa ponta. E a outra parte vai ficar aqui. Então, pra costurar esse zíper aqui, vocês vão marcar da borda pra dentro, dois centímetros e meio. Faz uma linha aqui no tamanho de dois centímetros e meio. Marca essa costura do viés, deixa ela bem alinhada com o zíper. Essa parte aqui nós podemos deixar separadinha, que nós não vamos fechar agora. Nós vamos alinhar o viés naquela marcação de dois centímetros e meio. E eu vou fazer uma costura. A mesma costura que eu fiz aqui nessas duas bordas do viés, eu vou fazer nessa aqui. Uma nessa borda e uma nessa borda também. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Marca bem, deixa bem centralizado esse viés, pro acabamento ficar bem bonito. Ó, marquei um risco, dois centímetros e meio pra dentro. Vou alinhar com o viés. E vou prender esse zíper aqui, fazendo uma costurinha nessa borda e uma costurinha nessa borda aqui. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda também. Então, essa parte do zíper já está presa no forro. Quem olhou o vídeo que eu postei hoje lá no Instagram, eu fiz um pouquinho diferente. Eu prendi primeiro o forro, a parte principal, e depois eu fiz essas duas costurinhas. Só que eu não gostei, porque ficou aparecendo aqui no lado de fora, né? Duas costuras a mais. Então, eu desmanchei e preferi fazer igual a outra que eu tinha feito. Que eu costurei tudo primeiro no forro, pra depois costurar na parte principal. Então, agora que nós já podemos colocar o cursor... Eu vou olhar a minha etiqueta, que posição que ela tá, ela vai ficar de frente pra essa etiqueta que tá aqui na necessaire. Então, aqui o zíper tá fechando pra esquerda, eu vou colocar os outros dois zíperes fechando pra esquerda. Então, vocês podem cortar a pontinha dos dentes do zíper, pra ficar mais fácil de encaixar. Encaixa de um lado. Encaixa do outro e puxa. Olha se ficou retinho, se não ficou nada torto aqui. Agora, eu vou colocar de novo e vou deixar no meio da peça. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui. Já cortei a pontinha dos dentes do zíper. Encaixa do outro lado e puxa. Vou colocar de novo. Coloca de um lado, encaixa o outro lado e puxa. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura pra prender o forro a essa parte principal. É uma costurinha aqui na borda, depois ponto mesmo, pode ser uma costura bem larga. E vou prender o forro a essa parte aqui também, uma costurinha aqui na borda. E aqui no meio, eu também vou fazer uma costurinha pra ficar preso. Só que na hora que eu fizer essa costura, eu vou colocar um pedacinho de viés. Eu vou centralizar o meio do viés com o meio dessa costurinha que eu fiz aqui. Vou deixar meio com meio, pode fazer um risquinho aqui no viés, com uma caneta, com lápis. E faço uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda. Isso aqui vai deixar mais marcado o fundo da peça. Depois, quando a gente deixar ela prontinha assim, vai ter um fundo pronto e vai deixar ela de pezinho, tá? Vai ficar mais firme essa parte de baixo. Por isso que eu coloco esse viés aqui na ponta. Então, eu vou costurar essas duas bordas pra prender o forro na parte principal e esse viés bem aqui no meio. Fiz uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda pra prender o forro, a parte principal. Fiz uma costurinha aqui nessa borda do viés e aqui nessa borda eu até fiz um risquinho aqui no meio do viés pra acompanhar aquela costura que já tinha aqui no centro, tá? Dessa tela vôlei. Então, fica tudo bem retinho aqui atrás, essas duas costuras ficam acompanhando essa emenda do meu tecido aqui. Fica tudo retinho. Cortei o excesso de zíper, o excesso de tela que tinha aqui, queimei as bordas do zíper. Agora, eu vou utilizar essa régua com cantos arredondados. Eu utilizo essa marcação aqui de 4,5 cm. Marco, faço a marcação aqui nos quatro cantinhos e fiz uma costurinha aqui na borda pra ficar preso esse tecido aqui. E já fiz uma costura em toda essa borda pra fechar as laterais. Então, agora, essas marcações que eu fiz aqui, a gente já pode cortar pra começar a fazer o acabamento dessa parte principal. Deixem tudo retinho, cortem devagar, marquem devagar. Se vocês cortarem todas as partes certinhas, vai ficar tudo retinho, o acabamento vai ficar super bonito. Vou cortar esses quatro cantinhos. Antes de fazer o acabamento com viés, vocês meçam, dêem uma olhadinha, vê se tá tudo certo. Se não precisa desmanchar nada. Quando eu fecho aqui, tudo tem que encaixar perfeito. Não pode ficar nenhum lado maior que o outro. Então, cuidem esses cantinhos pra ficarem todos do mesmo tamanho. Agora, nós vamos pegar a necessaire que nós temos pronta. Pode abrir aqui, puxar esse forro pra fora, que nós não vamos prender o forro. Cuidem aqui o lado da etiqueta que vocês colocaram. Pra ficar a etiqueta com a etiqueta. Então, agora, eu vou pegar e vou fazer uma marcação aqui com o centro dessa necessaire, com o centro do viés. E vou fazer uma costurinha pra prender a necessaire a essa parte principal. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Coloca centro com centro e faz uma costurinha pra prender a necessaire aqui. Fiz uma costura nessa borda e outra aqui nessa borda. Então, a necessaire já está presa a parte principal. Eu não prendi o forro, preferi deixar ele solto. Porque eu fiz uma prendendo o forro e o forro ficou um pouquinho retorcido aqui. Ele ficou repuxando. Aí, a necessaire, ela não ficou totalmente de pé. Ela ficou um pouquinho dobrada. Então, eu preferi deixar o forro fora. Por isso que nós fechamos esse forrinho aqui antes de prender a necessaire aqui. Então, agora, nós vamos fazer o acabamento com o viés. Cada um tem seu jeito de colocar viés. Eu gosto de colocar ele com essa bordinha aberta. Então, eu vou iniciar aqui pela marcação do centro da necessaire. Vou dobrar uma pontinha. Que vai iniciar aqui. Eu não vou iniciar essa costura bem aqui. Vou iniciar aqui. Porque depois eu vou terminar aqui. E vou repuxar esse viés aqui pra ele conseguir emendar. Então, não dá pra costurar já aqui. Senão, não vou conseguir emendar depois. Então, eu vou fazer toda essa volta. É uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Inicia colocando aqui pelo lado de dentro. Depois, a gente vai virar todinho pro outro lado. Puxar e virar o viés. E rebater a costurinha bem na borda. Puxar e virar o viés. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto